DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. O seu bogue é homem bom, é amigo de verdade, nunca roubou nem matou, nem anda com falsidade. Mas um dia eu fui com ele pro corró do Raimundão, a festa tava animada e tava boa animação. E é feito um quebra-quebra no meio do salão, foi aquele corre-corre, foi a maior confusão. Seu bogue se escondeu lá por trás do salão, a polícia foi chegando com suas armas na mão. Pegaram foi o seu bogue, que triste situação, pensando ser o bandido, botaram no camburão. Foi preso por engão e eu faço um apelo assim, pra ver se aparece quem solta o bogue pra mim. Ei, você aí, solte o seu bogue pra mim. Ei, você aí, solte o seu bogue pra mim. Ei, você aí, solte o seu bogue pra mim. Eu peço por caridade, solte o seu bogue pra mim. Eu peço por caridade, solte o seu bogue pra mim. É amigo de verdade, nunca roubou, nem matou, nem anda com falsidade. Mas um dia eu fui comer o corró do Raimundão, a festa tava animada e tava boa animação. E é feito um quebra-quebra lá no meio do salão, foi aquele corre-corre, foi a maior confusão. Seu bogue se escondeu lá por trás do salão, a polícia foi chegando com suas armas na mão. Pegaram foi o seu bogue, que triste situação, pensando ser o bandido, botaram no camburão. Foi preso por engão e eu faço um apelo assim, pra ver se ainda aparece quem solta o bogue pra mim. Ei, você aí, solte o seu bogue pra mim. Ei, você aí, solte o seu bogue pra mim. Eu peço por caridade, solte o seu bogue pra mim. Ei, você aí, solte o seu bogue pra mim. Ei, você aí, solte o seu bogue pra mim. Ei, você aí, solte o seu bogue pra mim. Eu peço por caridade, solte o seu bogue pra mim. E você aí Só de ser voga pra mim Só de ser voga pra mim Eu peço por caridade Só de ser voga pra mim Que a segura raia, especialmente pra sua namorada Lá no Marçalino, que a segura mordinha Vem dançar porra, vem comigo que eu vou te ensinar Vem dançar porra, vem comigo que eu vou te ensinar Você vai se amarrar, vai se apaixonar Você vai gostar, vai dançar pra valer Você vai se amarrar, vai se apaixonar Você vai gostar, vai dançar pra valer O ritmo embalbe, que eu nasci com a dente E com a sua vida, doer a levantar Por isso é que eu me digo, não deixei pra outra Lá no Marçalino, que a segura morda E pra me chamar Então fica aí, para além, vem comigo dançar Vem dançar porra, vem comigo que eu vou te ensinar Vem dançar porra, vem comigo que eu vou te ensinar Você vai se amarrar, vai se apaixonar Você vai gostar, vai dançar pra valer Você vai se amarrar, vai se apaixonar Você vai gostar, vai dançar pra valer Vem dançar porra, vem comigo que eu vou te ensinar Vem dançar porra, vem comigo que eu vou te ensinar Você vai se amarrar, vai se apaixonar Você vai se amarrar, vai se apaixonar Você vai gostar, vai dançar pra valer O ritmo embalbe, que eu nasci com a dente E com a sua vida, doer a levantar Por isso é que eu me digo, não deixei pra outra Então fica aí, para além, vem comigo dançar Vem dançar porra, vem comigo que eu vou te ensinar Vem dançar porra, vem comigo que eu vou te ensinar Você vai se amarrar, vai se apaixonar Você vai gostar, vai dançar pra valer Você vai se amarrar, vai se apaixonar Você vai gostar, vai dançar pra valer Simbora, senhor! Essa aqui é de que Raim que tá oferecendo especialmente Pra grande Lurinha e no Marçalinho É amor pra cem anos, meu filho Simbora! A minha chefe pega no meu pé Diz que eu sou seu homem e quer ser minha mulher Pra piorar o que aconteceu Ainda me diz que o papo me deu A minha chefe pega no meu pé Diz que eu sou seu homem e quer ser minha mulher Pra piorar o que aconteceu Ainda me diz que o papo me deu Quem manda lá na vida A minha coroa sou pirona Só fala bonitona Sabe ser romano Tem um carro e também outro dinheiro Diz que eu sei o que faço A coroa me lavou A minha chefe pega no meu pé Diz que eu sou seu homem e quer ser minha mulher Pra piorar o que aconteceu Ainda me diz que o papo me deu Ainda me diz que o papo me deu Diz que eu sou seu homem e quer ser minha mulher Pra piorar o que aconteceu Ainda me diz que o papo me deu A minha chefe pega no meu pé A minha chefe pega no meu pé Diz que eu sou seu homem e quer ser minha mulher Pra piorar o que aconteceu Ainda me diz que o papo me deu A minha chefe pega no meu pé Diz que eu sou seu homem e quer ser minha mulher Pra piorar o que aconteceu Ainda me diz que o papo me deu Ainda me diz que o papo me deu A minha chefe pega no meu pé Diz que eu sou seu homem e quer ser minha mulher Pra piorar o que aconteceu Ainda me diz que o papo me deu A minha chefe pega no meu pé Diz que eu sou seu homem e quer ser minha mulher Pra piorar o que aconteceu Ainda me diz que o papo me deu Se for a raia Peco hoje é bom Peco hoje é bom É que o peco já foi ruim Mas o peco hoje é bom E o peco hoje é bom Peco hoje é bom É que o peco já foi ruim E o peco hoje é bom Antigamente o peco era valentão E chegava no forró Jogava tudo no chão Até que um dia ele foi para o forró Na casa de marina Filha de Mané João Mas a galera nós estávamos preparados Quando o peco foi chegando Fez o maior arregaço Foi nesse dia que o peco pegou mal Acabou-se sua fama Hoje o peco é legal E o peco hoje é bom É que o peco já foi ruim Mas o peco hoje é bom E o peco hoje é bom É que o peco já foi ruim Mas o peco hoje é bom É que o peco hoje é bom É que o peco já foi ruim Mas o peco hoje é bom É que o peco já foi ruim Mas o peco hoje é bom Antigamente o peco era valentão Se chegava no forró Jogava tudo no chão Até que um dia ele foi para o forró Na casa de marina Filha de Mané João Mas a galera nós estávamos preparados Quando o peco foi chegando Fez o maior arregaço Foi nesse dia que o peco pegou mal Acabou-se sua fama Hoje o peco é legal E o peco hoje é bom O peco hoje é bom É que o peco já foi ruim Mas o peco hoje é bom E o peco hoje é bom O peco hoje é bom É que o peco já foi ruim Mas o peco hoje é bom O peco hoje é bom É que o peco já foi ruim Mas o peco hoje é bom E o peco hoje é bom É que o peco já foi ruim Mas o peco hoje é bom É que o peco já foi ruim Mas o peco hoje é bom E é chegando mais forró aí pra galera Só com o dia É só alegria aí pra galera Só com o dia mais um clima de lavada aí pra galera Venha pra mim, morenha Eu quero te beijar Só dança é provocante Provoca pra visitar Venha pra mim, morenha Eu quero te beijar Só dança é provocante Provoca pra visitar Ai que morenha, linha Cantando e dançando sem parar Ai que morenha, linha Cantando e dançando sem parar Ai que morenha, linha Cantando e dançando sem parar Eu quero te beijar Eu quero te beijar Eu quero te beijar Eu quero te beijar Só dança é provocante Provoca pra visitar Aqui morenha, linha Eu quero te beijar Só dança é provocante Provoca pra visitar Aqui morenha, linha Eu quero te beijar Aqui morenha, linha Eu quero te beijar Cantando e dançando sem parar Aqui morenha, linha Cantando e dançando sem parar DJ Vildo Magoé DJ Vildo Magoé Vildo Magoé Cantando e dançando sem parar Ai que morenha, linha Cantando e dançando sem parar Ai que morenha, linha Cantando e dançando sem parar Esse tipo de erros que eu já pergunto Cantando e dançando sem parar Se inscreva no canal. 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 E... 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 E os olhos brilham como o sol de nós É um vilão! Fiquei vindo, Maué! Eu achei um tesouro quando te encontrei Ficou-me vida nova era E trelo em casa senti muito o meu prazer Pra ter você faço qualquer loucura Teu corpo queima como o sol de nós Teus olhos brilham como o sol de nós Ainda tudo aflou teu corpo Um toque doce no teu beijo Alguém como você jamais se viu Pra ter você faço qualquer loucura Teu corpo queima como o sol de nós Teus olhos brilham como o sol de nós As tuas vermelhas tem o seu corpo E assim que me leva a você Desar no infinito teu rosto Magia que me faz grandecer Ainda tem o seu corpo queima como o sol de nós Ainda tem o seu corpo queima como o sol de nós Teus olhos brilham como o sol de nós Teus olhos brilham como o sol de nós Eu sonho brilham como o sol de nós Eu sonho brilham como o sol de nós Quando teus olhos brilham como o sol de nós Fiquei doidinha apaixonada por você Caindo o seu corpo queima como o sol de nós Quando teus olhos brilham como o sol de nós Quando teus olhos brilham como o sol de nós Porque teus olhos brilham como o sol de nós Alô, Luana, pra você! Marinho! Xa-la-la-la, ai lá meu lá meu peito xa-la-la-la Ai lá meu lá meu peito xa-la-la-la Ai lá meu lá meu peito xa-la-la, ai lá meu lá meu peito xa-la-la-la Quando te vi, fiquei doidinha, apaixonada por você Caí no laço, venha logo me acercer Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Xa-la-la-la, ai lá meu lá meu peito xa-la-la-la 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 Eu não sei o que você está, eu não sei o que você está. E viva baixa, e viva baixa E viva baixa, e viva baixa O rainha vai voltar, a morena vai chovar O rainha vai voltar, a morena tá no mar Ele vai empurrar, saudinha na tua boca E aí, chupa toda, meninana Chupa toda, meninana Chupa toda, meninana Chupa toda Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti